Oi, vamos a Loto Fácil, concurso 1693, palpite, palpite aqui direto do canal do Comandante Comandante Miguel, vamos lá, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 24, Esse foi o primeiro palpite, vamos ao segundo palpite, 01, 04, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24 e 25, vamos agora ao terceiro e último palpite, Loto Fácil, aqui direto do canal do Comandante Comandante Miguel, concurso 1693, marque o terceiro palpite, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 23 e 24, terceiro e último palpite aqui direto do canal do Comandante Loto Fácil, concurso 1693, desde já, boa sorte, boa sorte a todos, aqui direto do canal do Comandante Comandante Miguel.